A homenagem foi prestada a dois médicos oftalmologistas, Leôncio de Souza Queiroz Neto e o filho dele, Tiago de Souza Queiroz. Considero necessário destacar que a Câmara, ao instituir esse diploma de mérito médico, Dr. Roberto Maia Rocha Brito, pretende homenagear pessoas que se destacam na área da medicina, na área médica, que, através do seu trabalho, tem ajudado no desenvolvimento da nossa cidade. Campinas é hoje o resultado do trabalho das pessoas, entidades, instituições, empresas, que fazem dessa uma cidade pujante. E, ao buscar no seio da sociedade pessoas que merecem essa homenagem, o objetivo da Câmara é registrar nos anais da casa, deixar registrado na história as pessoas que, através da sua atuação, contribuem com o desenvolvimento e com a pujança da nossa cidade. Dias como esse, onde podemos homenagear homens da estatura, do Dr. Leôncio e do Dr. Tiago, para nós é uma grande honra. E você, Tiago, para nós é um prazer enorme poder homenageá-lo e com o seguinte sentimento, dar ao Dr. Leôncio mais força para que ele possa continuar desenvolvendo esse trabalho maravilhoso. O trabalho do médico Leôncio de Souza Queiroz Neto contribuiu para a saúde de Campinas. Ele é um dos responsáveis pelo programa Mais Visão, que ofereceu atendimento oftalmológico para milhares de pacientes. Obrigado a todos por reconhecer a classe médica, sobretudo nós oftalmologistas. Afinal, os olhos são a porta das mais diversas emoções, indo da alegria e encantamento, até uma tristeza profunda que nos leva às lágrimas. É também a visão que nos orienta no espaço e na tridimensionalidade das formas e dos caminhos, permitindo que o ser humano se identifique com o belo e faça as escolhas de sua preferência, para vivenciar as experiências do seu dia a dia. O brilho dos olhos revela de imediato nossas emoções. Já a trajetória do médico Tiago de Souza Queiroz também é marcada pelo trabalho com a ONG Internacional On-Site, que quer zerar a falta de acesso a óculos até 2030. Como campineiro, me honro que essa homenagem leve o nome do Dr. Roberto Maia Rocha Brito, um grande expoente de nossa medicina. O sacerdócio é uma marca de sua história, que inspira a todos os profissionais de saúde. Como o Dr. Rocha Brito, que teve como professor e companheiro de trabalho seu pai, eu também fui agraciado por esse privilégio. Desde cedo, pude conviver dentro de um hospital e almejar, de alguma forma, seguir os caminhos que meu pai trilhava. Hoje, com 33 anos, membro do Corpo Clínico do Instituto Perindo Burnier, um patrimônio centenário de Campinas, vejo na tradição familiar de quatro gerações a ferramenta que me motiva e condiciona para agregar e transferir conhecimento técnico e entregar bem-estar às pessoas.